Eu quero jogar... Eu vou parar de jogar perguntas. Não, tá ótimo. Pode continuar. É porque eu acho que eu preciso fazer essa pergunta agora porque não vai ser coerente levantar essa pauta nos outros... Posso completar uma coisa antes? O Wise One, ele se tornou um grupo tão conceituado na indústria porque as pessoas se apagaram muito as integrantes. E o Caprior tá participando de um reality depois do Girls Planet e o Girls Planet mostrou muito pouco delas, né? A gente não conhece. O Girls Planet mostrou muito pouco delas, então elas participarem de um reality depois vai mostrar muito mais as integrantes. Então é positivo pras integrantes. Pode falar. Alô, Shelting, é sua chance. Aproveite. Então, eu queria fazer agora porque eu acho que se perguntar depois no decorrer do programa não cabe, não faz sentido. Todo mundo sabe, né, quem tava acompanhando aí desde quando começaram a sair possíveis nomes pra line-up, que o nome do Dreamcatcher tava muito forte. Era um dos meus grupos no chute. É, então. Era Dreamcatcher e Luna juntos. Eu queria muito que elas tivessem porque quem conhece o grupo sabe o potencial gigantesco de performance que elas têm. A minha pergunta, no caso, seria assim... Vocês acham que se elas tivessem na line-up final... Me perdi na pergunta. Sobre o Dreamcatcher e estar no Quindon, eu acho que seria uma parada bem Luna. Eu acho que ia ser muito bom pra projeção global delas, agora que o Quindon tá sendo um programa com objetivo global. Eles até falaram no episódio, né, que a transmissão é global. Eu acho que ia ser muito positivo pra elas. E o Dreamcatcher é um grupo que tem muito potencial pra chegar no nível do Luna, de ser um grupo muito grande globalmente. Sabe? meio que tipo... O Luna, ele chega em marcos que sei lá, o Blackpink chegou, sabe? Globalmente falando. Spotify, iTunes. Então, o Luna bate recordes. E... Só que só globalmente. O Dreamcatcher tem muita chance de fazer isso também. Eu... Acho que nesse lado... Nem vou conseguir lembrar. Mas eu queria muito que elas tivessem... Tentar jogar. Você tá perguntando, talvez... A gente falou muito do impacto positivo que isso pode ter na carreira do Joceneor. Falei certo? O Cosmic Girls, né? E... E do Kepler. Você acha que talvez esse impacto positivo podia rolar na carreira do Dreamcatcher? É essa a sua? É, alguma coisa... Era uma coisa pra esse caminho, mas era uma coisa muito específica. Ó, é... Cara... Ai, que saco. É duro uma coisa que muita gente não tem noção. Talvez... É algo tão complicado que talvez eu nem tenha noção de conseguir abordar essa pauta. Mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Fazer sucesso no Ocidente é diferente de fazer sucesso no Oriente. Cair na graça do Ocidente é muito mais complexo do que... É muito mais complexo cair na graça do Oriente do que cair na graça do Ocidente. E quando você pensa em um grupo de K-Pop é problemático ele fazer muito mais sucesso internacional do que dentro. Hoje em dia não é tanto, Tô. Hoje em dia não é tanto. Muita... Muita gente... Tem muita gente falando sobre isso recentemente, mas não entra na cabeça de muita gente, tipo... É... O sucesso que o Everglow não faz de dentro da Coreia. Tipo, não faz. É... O Dreamcatcher ele não faz um sucesso tanto que elas ainda tão correndo atrás da primeira win. Se você pensar... Contextualizador. A gente aponta... Por favor... Deixa eu só concluir. Vou concluir agora. O... O... A gente quer tanto que o Everglow faça sucesso e ele já faz, né? Mas dentro da Coreia. E o Everglow já é um grupo com duas wins. O Dreamcatcher não conseguiu nem isso. Eu não sei o quanto é errado. O Everglow e Dreamcatcher não é a mesma frase não que dá treta, pelo amor de Deus. É... Eu nem... Eu nem... Eu nem sei o quanto errado eu posso estar de perguntar essa frase. Mas, cara, talvez o Dreamcatcher tenha uma chance maior de fazer um sucesso dentro da Coreia. Talvez o que foge disso é... Muito difícil porque vai muito contra o que... O Dreamcatcher é um grupo que tem um conceito próprio. Então tem uma chance... O Everglow aconteceu isso. É... Quando o... O Retro ficou em alta o Everglow subiu. Aí o Retro caiu e o Everglow caiu. Porque o Everglow fez muito bem o Retro. Entendeu? Então, tipo... Os grupos que têm um conceito próprio o Everglow que investe nesse fame style é... O Dreamcatcher que investe nesse rock é... Elas tendem a... Ter um fandom global bem estável mas não ter uma presença tão grande na Coreia. Quando o rock cresceu na Coreia o Dreamcatcher cresceu também. É... Ano passado, principalmente, né? O rock tava bem alto e o Dreamcatcher cresceu na Coreia. E... O Dreamcatcher, o Luna, o Everglow eles têm um negócio que, tipo... Eles são conhecidos sim na Coreia. Mas eles não são grupos que os fãs compram álbuns centenas de álbuns. São grupos que a galera dá stream pra caralho. São grupos que tem... Que todo mundo conhece mas tem esse... Dreamcatcher... Dreamcatcher é o Nine Muses do século... Do... É bem por aí. Na década de 20. O Nine Muses até tinha um fandom, né? Um fandom... E Zero House. E Zero House. Deixa eu ver no localzinho. Não, é bom. É bom esse papo. Realmente, é uma pauta que não ia fazer tanto sentido no futuro. Mas é um questionamento que muita gente faz e ainda tá fazendo, né? Mas eu ia gostar também delas lá por causa daquele mesmo assunto que eu toquei antes. De, tipo, a oportunidade de outros grupos performarem um conceito que nunca teria um chance antes. Mano, imagina qualquer um do grupo que tá ali na Line Up performar uma música do Dreamcatcher, tipo... Muito fora da curva, né? Mas imagina o Dreamcatcher ter que performar uma música fofa. A Dami e a Xion elas iam... Quitar. Elas iam falar não vou. É o Minx. É o Minx. Minx não quero. É isso.